Muitas vezes os pais acabam afastando os filhos e sem querer, sem querer afastando os filhos. E hoje nós vamos falar sobre uma forma, mais uma forma que talvez você esteja, talvez, afastando o seu filho, que é prendendo demais ou não o suficiente. Quando a gente fala em prender o filho, prender demais, a própria palavra prender já dá a dica. Quem prende é o quê? Quem prende é polícia, quem prende é carcereiro, quem prende é um carcereiro. E você não quer ser carcereiro e nem polícia do seu filho. Porque isso vai simplesmente afastar o seu filho de você. Então, não funciona o prender demais. O que é o prender demais? Às vezes nós pais, pelo medo de algum mal sobreviver a nossos filhos, nós queremos colocá-los dentro de uma redoma. Então, vem o pai superprotetor, vem a mãe superprotetora e quer marcar todos os passos e movimentos do filho, de forma que o filho fica se sentindo um prisioneiro, sufocado e aquilo ali só afasta o filho do pai ou da mãe. Por outro lado, nós temos o outro extremo, que é quando o pai ou a mãe não coloca limite nenhum. Se você não coloca nenhum limite, se você simplesmente deixa o seu filho solto para fazer o que quiser, então você não é um carcereiro, você não é um policial do seu filho, mas você acaba sendo irresponsável, porque você vai expor o seu filho a situações muito perigosas. Então, você não pode ficar nos extremos. Você não pode ficar nem no prender demais e nem não ter nenhuma regra, nenhum limite. Porque esses dois extremos vão acabar afastando o seu filho de você. Eu fico pensando no Jardim do Éden, porque quando Deus colocou Adão e Eva lá, Ele deu essa liberdade, olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas aquela árvore ali do bem e do mal, não. Porque o dia que vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Então, Ele falou, olha, isso aqui não, porque se você fizer isso, isso vai acontecer. Então, Ele deu a liberdade, mas não a liberdade tipo, ah, Ele faz o que Ele quiser, se Ele quiser comer também do fruto, não é a vida dEle, não. Não faça isso. Então, o que nós estamos falando é isso, não é você também deixar a vontade, para a pessoa descobrir, ela descobrir o mal por ela mesma. Ah, ela vai cometer os erros dela, ela vai viver a vida dela e ela vai se dar mal, porque todo mundo se dá mal, mas ela vai aprender. Não é assim. Você dá a liberdade da pessoa escolher. Foi o que Deus fez e o que Deus faz com a gente. Ele dá para a gente a liberdade. Olha, você escolhe o bem ou o mal. Se você escolher o bem, isso aqui vai acontecer. Se você escolher o mal, isso aqui vai acontecer. Então, Ele não prende a gente, mas Ele também dá o limite. Esse limite aqui é por causa disso. Eu sugiro você não fazer isso. Então, esse é o principal papel do pai e da mãe, né? É educar os filhos nesse sentido de você já está aqui há mais tempo que eles. Você sabe com a sua própria experiência o que dá certo e o que não dá certo. O que é bom e o que não é. Você sabe. Então, muitos pais hoje, principalmente hoje, nós estamos aí numa era muito diferente, né? Que hoje é assim, o pai tem que dizer sim para todo mundo. O pai, a mãe tem que dar. Tudo que o filho pediu, o pai tem que dar. Tudo que ele quer, o pai tem que dar. Tem que oferecer. A gente está nessa era. E isso é muito ruim. Isso faz muito mal. Então, você tem que saber que você tem essa responsabilidade. Essa pessoa, eu trouxe no mundo essa pessoa, então eu tenho responsabilidade sobre ela. Eu não vou deixar ela ficar num lugar preso, que ela não possa, que ela vai até ficar contra mim, né? Como eu fiz isso, eu cometi esse erro, eu não dava toda a liberdade para o meu filho, mas eu também não deixava ele ficar em lugar nenhum. Ele ficava sempre comigo, ele não ficava na casa de ninguém, ele ficava sempre comigo. E assim, não, você não vai ter internet, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo. Tentando guardar ele. Achando que prendendo ele, eu estava protegendo ele. Só que prendendo ele, eu estava criando nele curiosidade. Então, ele queria, agora que ele queria conhecer o que eu não deixava ele conhecer, agora que ele queria ter mais amizades. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, o que Deus nos ensina, como ele nos trata. Ele é muito equilibrado, né? Deus é o melhor pai, se você quer aprender como ser pai, olha para ele, como ele cuida da gente. Há um equilíbrio. Ele não fala assim, faz o que você quiser, sua vida é, entendeu? Você, eu te amo, então você pode errar e pecar, e não vai dar nada. Não, ele fala, olha, não faça isso. Se você fizer isso, aquilo ali vai acontecer. Eu sugiro isso aqui. Então, ele educa a gente. Então, é isso. Você não prender, mas também você não deixar a criança, o jovem, fazer o que quiser, como se você não tivesse que colocar nenhum limite, porque ele é uma outra pessoa e tem seus direitos de errar. É, ficar longe dos extremos. Normalmente, onde há extremo, há demônio. Há desequilíbrio. Deus não é Deus de desequilíbrio. Deus é Deus de equilíbrio. Se você olhar toda a criação de Deus, você vai ver que Deus criou tudo com equilíbrio. Deu duas pernas para você. Deu as leis da física que primam pelo equilíbrio. Um prédio que é construído tem que ser construído no equilíbrio, aprumado, para poder se sustentar, senão ele vai ruir com o tempo. Então, tudo que Deus criou foi com equilíbrio. Portanto, fique longe dos extremos. O nosso papel, como pai, como mãe, é chegar na frente das situações que o nosso filho vai encontrar no mundo. Chega na frente. Seu filho vai encontrar situações de droga. Ele vai encontrar situações de sexo. Vão chegar para o teu filho, e cada vez mais cedo, mais rápido, com todos esses assuntos. O papel da mãe e do pai é chegar na frente. Você tem que chegar na frente. Você tem que abordar o assunto o quanto antes e ensinar o seu filho a lidar com essas situações que ele vai passar. Você querendo ou não. Você gostando ou não. Então, pai, mãe, você tem que chegar na frente. Preparar o seu filho a lidar com as situações e com as liberdades que ele vai ter que ter, ao passo que ele vai amadurecendo. Então, não se esqueça. Prender demais ou não o suficiente pode também afastar seu filho de você. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Tchau! Tchau. 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 Tchau.